O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do BNDES, que hoje anuncia essa linha, Joaquim Levi, ao deputado federal, Antônio Brito, que é presidente tanto da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, como da Frente Parlamentar Mista, Câmara-Senado, mas aqui vejo alguns companheiros de Senado, Raiz, Chico Rodrigues, me perdoem os demais, mas em nome dos quais cumprimento os parlamentares do Senado da República. Ao Edson Rogatti, presidente da Confederação das Santas Casas, de misericórdia de entidades filantrópicas, em seu nome, cumprimentar a todos os provedores, a todos aqueles que militam dentro da administração das Santas Casas, junto com José Ventura, que é o provedor da Santa Casa de Juiz de Fora. Caros parlamentares, Carmen Zanotto, presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que é a frente que engloba todas as frentes relacionadas ao tema saúde, aos colaboradores, à equipe do Ministério da Saúde aqui presente. É verdade, as Santas Casas e todas as filantrópicas prestam um serviço inestimável. Esse serviço aqui já está do 70% da alta, quase 60% do total das ações hospitalares em saúde. É verdade que a dívida acumulada chega em torno de 20 bilhões. Nós a consolidamos em 2012, por volta de 13, 12 bilhões e 854 milhões. E era verdade que ela caminhava a um ritmo de um bilhão ao ano, como nós alertávamos naquela época. É verdade que as Santas Casas e as filantrópicas passaram e passam por dificuldades. Mas este governo tem algumas verdades no caminho da saúde. A primeira é que, assim que assumimos, deixamos claro que os investimentos em atenção primária, na atenção secundária, seriam e refletiriam na qualidade do recurso público à disposição das Santas Casas. O segundo é que nos esforçaríamos para encontrar linhas de crédito dentro do governo para podermos atender a necessidade de crédito. Hoje é o início. O BNDES hoje faz duas ações que diferem de ações anteriores. A primeira, não tem instituição financeira entre o BNDES e as filantrópicas. O BNDES assinou com o Ministério da Saúde o contrato das Santas Casas, o Fundo Nacional de Saúde, garante para que não haja inadimplência e o default em relação ao BNDES, que nós repassaremos na data certa, no dia combinado, o recurso da parcela, o que abre espaço para o BNDES trabalhar com a menor taxa de juros que vocês já tiveram, que não chegará a 9% ao ano, enquanto o mercado tem cobrado 20%, 22% de vocês. Agora, é preciso também deixar claro algumas verdades em relação à gestão. O poder patrimonial precisa se encontrar com o poder gerencial nas filantrópicas. Nós vemos um setor muito assimétrico. Nós vemos algumas Santas Casas como referência e excelência em gestão e vemos também algumas situações de filantropia que não fazem jus aos recursos duros que a sociedade arrecada para colocar. É preciso caminhar dentro de uma política que tenha uma lei de responsabilidade filantrópica a ser apreciada pelo Congresso. Para isso, nós iniciamos, nesse governo, a primeira vez que o Ministério da Saúde tem uma diretoria para hospitais filantrópicos e privados, para gerar as políticas para o setor. Na semana passada, foi publicado o organograma. Eu ontem solicitei que a doutora Cleusa Bernardo seja, interinamente, até que a gente encontre o nome, ela vai acumular diretoria para as filantrópicas. E eu sei, e quem é das filantrópicas sabe o quanto que Cleusa Bernardo tem na história das filantrópicas na construção dessa política. Nós deveremos, sim, trabalhar na construção do orçamento de 2020. Este orçamento que nós estamos trabalhando este ano não é o orçamento que nós cunhamos. Nós estamos dentro dele nos adequando. E sabemos, sim, que qualquer construção, Rogat, sobre crédito suplementar, sobre mais recursos, todos nós sabemos o quanto que esse país precisa aprovar a reforma da Previdência. Todos nós sabemos o quanto que temos que aprovar de reforma tributária. Por isso, pedi a todas as frentes da saúde, as da Santa Casa, as da Saúde, que estejamos juntos, votemos, porque eu sei da responsabilidade fiscal do governo, sei dos números e tenho sido um ministro extremamente zeloso. Só faremos acordo e promessas que pudermos cumprir. Aquilo que não pode ser cumprido, a gente chama para sentar e conversar. E eu convido as Santas Casas para construírem juntos uma política permanente, que ataque o financiamento e que ataque a gestão. São todos sempre, sempre foram, são e sempre serão fundamentais, importantes para a vida de milhões de brasileiros. E em nome do nosso governo, em nome do meu presidente, eu agradeço a Santa Casa de Juiz de Fora e a equipe médica que fez o atendimento do presidente. A gente sabe onde é que está, quem está com o bisturi na mão lá na ponta. Eu sou de dentro das Santas Casas. Eu tenho 30 anos de médico dentro de uma Santa Casa. Eu já operei em condições muito difíceis, muito duras. E aqui vai a minha solidariedade à enfermagem, aos médicos, à força de trabalho das Santas Casas de todo o Brasil, que estão lá com o bisturi na mão, sem perguntar quem entrou, mas simplesmente fazendo tudo o que pode na circunstância em que está. Presidente, hoje abrimos o crédito BNDES e vou lhe dizer uma coisa arrogante. A Caixa Econômica Federal, esta semana, nós trabalhamos, o presidente da Caixa mandou o vice-presidente, nós construímos o texto, aprovamos o texto. Poderíamos até fazer aqui, mas não. Nós vamos fazer lá na Câmara dos Deputados, com a Caixa Econômica e com vocês, a abertura da linha da Caixa, fruto da MP. Está pronta também. Então, vocês terão duas linhas de crédito, por falta de uma. Façam um bom trabalho, zelem pelo dinheiro público e sejam parceiros do SUS, que o SUS vai ser parceiro de cada um de vocês. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Mandetta atropelou o Paulo Guedes. Olha, já é o primeiro suplente da economia, Mandetta. Meus senhores e minhas senhoras, bom dia, ministros, meu vice, que vai estar comigo em Santa Maria no próximo sábado. Meus amigos parlamentares, muito obrigado pelos 450 a 0 na Câmara e pelo 61 a 0 no Senado na questão do PLN. Pessoal, juntos nós vamos mudar o Brasil, hein? Está ok? Vamos mudar o Brasil. É outra época onde todos se falam e temos um norte, que é o bem comum. É um prazer estar aqui na frente dos senhores. E também, tendo ao lado o Toninho Pinheiro, meu colega, meu vizinho daquele anexo ali, conhecido como Favelinha. Mas o Pedro Guimarães da Caixa vai fazer o Minha Casa Minha Vida no Congresso um dia também. Tenho certeza disso. Minha imprensa querida, bom dia a vocês também. Eu nasci em 55 dentro de casa, tendo ao lado uma parteira. A minha última irmã nasceu na Santa Casa de Eldorado Paulista, Vado Ribeira, região mais pobre de São Paulo. É que o povo não sabe ainda o que tem debaixo daquela terra, daquela região. E eu quis o destino que renascesse na Santa Casa de Juiz de Fora. Hoje eu sou paulista e mineiro. Meu muito obrigado àqueles profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, naquele momento que passou a fazer parte da história do Brasil. E quis o destino, quis Deus que chegassem a essa situação de presidente da República. Agradeço a Deus também, a equipe de ministros que nós temos, onde meus amigos parlamentares todos se falam e todos estão de coração aberto para buscar soluções para o nosso Brasil. Vocês contem com eles e nós contamos com vocês e juntos nós vamos escrever uma nova história, pode ter certeza disso. E quando se fala em nova história, está aqui também o nosso presidente do BNDES, Joaquim Levy. Só título de curiosidade, não vou falar o nome do presidente, todo mundo sabe quem governava naquela época. É o BNDES, há pouco tempo, sendo usado para atender interesses outros de países comunistas ou amigos do rei aqui dentro. E assim, nesses anos que eu vou citar aqui, os juros, Levy, eram subsidiados. Seria mais ou menos o seguinte, falando de forma leiga, que eu for num banco pegar um milhão emprestado e aplicar no outro banco. Pego o emprestado a 5% e aplico no outro banco e ganho a 10%. Era mais ou menos assim o nosso BNDES. Então, recursos nesse montante, em 2008, 27 bilhões de reais. Em 2009, 180 bilhões. Em 2011, 130 bilhões. Em 2014, 54 bilhões. Em 2015, 30 bilhões. 421 bilhões de reais, uma festa no BNDES. Logicamente, quem precisava, para o bem, como a Santa Casa, ia em outros estabelecimentos bancários e pegava os juros a 4, 5 vezes superior a isso. Só poderia acontecer o que está acontecendo hoje em dia. Problemas dado a injustiças do passado, dado a um órgão ser usado politicamente por governos que não tinham qualquer compromisso com a coisa pública e com a vida. Pelo que parece, só temos uma. Eu já tive duas. Então, a nova política, onde eu converso com o Paulo Guedes, ele conversa com o Levi e não tem intermediário entre nós. Vocês sabem o recado que eu estou dando. E assim, eu passo a ser responsável por o que acontece no Brasil. Paulo Guedes responde, sim. Ele é o meu posto de Ipiranga da economia. Quisermos nós, temos cada um um posto de Ipiranga para se socorrer nos momentos difíceis. E assim sendo, a gente vai construindo o Brasil, a gente vai dando esperança, vai demonstrando que se todos se sacrificarem um pouquinho, o Brasil fica melhor para todo mundo. Em parte apenas, empresário do Mandetta, o problema se acomoda, se busca a solução. Sabemos que tem a Caixa Econômica, que o Mandetta falou, que vai ser dentro da Câmara. Ele não me convidou, mas se me convidar, eu vou também. O Paulo Guedes também falou comigo, quando ele estava discursando lá, que realmente esse entendimento aí ia ser costurado, e acabou sendo já costurado pelo Mandetta, porque ele, ao olhar para nós, sabe qual é o nosso sentimento. E nós queremos, sim, ajudar o povo brasileiro, buscar soluções para os nossos problemas. Passamos agora para a questão da Previdência. É algo que é um caminho, que nós temos que trilhar e passar por ele. Não temos outra alternativa, na verdade. E, dessa forma, poderemos, sim, buscar o ponto de inflexão e trazer problemas para a nossa economia. Porque nós pegamos, o senhor sabe disso, um Brasil quebrado economicamente, sem falar na questão ética e moral, que também buscamos solução para isso, respeitando a todos. Assim sendo, meus senhores, eu só tenho a agradecer a Deus por estar vivo, aos profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora e do Alberto White de São Paulo, que, pelas mãos deles, salvaram também a minha vida. e estamos aqui como um soldado de vocês. Até digo sempre para o Morão. Morão, tu não é general, não, Morão. Nem eu sou capitão. Nós somos soldados aqui, buscando ganhar essa guerra. E essa guerra, meus amigos parlamentares, é de todos nós. Acredito em vocês e acredito em Deus. Meu muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado, senhor. A CIDADE NO BRASIL